Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao pai, a não ser por mim. Então, toda a movimentação de Jesus sempre foi apontando para a manifestação de um pai. E a gente se move por referências aqui na Terra. E referências, a gente pode dar o nome que for, mas para mim, paternidade é alguém que se move com o coração paterno, direcionando alguém que se move com o coração de filho. Isso é paternidade para mim. Então, logo de início eu quero deixar claro que, muito mais do que chamar alguém de pai, algo que eu, de fato, não concordo, aquela história, a gente precisa entender bem claro o que é paternidade e o que é paternalismo. Porque, eu não sei se os irmãos concordam, mas paternidade e paternalismo na estética é igual, mas na essência é diferente. É a mesma coisa quando a gente fala de excelência e ostentação. A estética da excelência e da ostentação é a mesma, mas a essência, o que está por trás, o que origina é diferente. Então, a gente precisa entender que o que aconteceu e o que acontece muitas vezes são extremos, que levam as pessoas a viver uma vida equivocada, uma vida talvez até mesmo praticando coisas, porque não estão debaixo de uma paternidade, e sim debaixo de um paternalismo. E a gente vai, com o passar do tempo aí, esclarecendo algumas coisas que eu acredito que vai ser muito produtivo. Legal. Pastor Tiago, existe paternidade espiritual? Nos termos da doutrina que foi popularizada, eu acredito que é cerca dos últimos 20 anos, atualmente há um modismo muito grande nesse assunto, e eu consigo identificar, vamos dizer assim, o surgimento dessa doutrina enquanto sistema de ensino que foi popularizado aqui no Brasil, com a publicação em português do livro Não Tendes Muitos Pais, do Mark Hemby. Eu participei durante muitos anos dos eventos lá em Belo Horizonte com o missionário Dan Duque, fui parte da mesa redonda do Dan, e eu vi nascer a popularização desse ensino, e vi esse ensino ser aplicado de uma maneira equilibrada, como mais ou menos o pastor Luiz acabou de defender aqui agora, mas vi esse ensino sendo aplicado de uma maneira extrema, num sentido bastante negativo. Então, assim, acredito que hoje é uma boa oportunidade a gente esclarecer com relação a isso, vejo que o pastor Luiz tem o mesmo objetivo, né, porque a maioria dos falsos ensinos e das falsas doutrinas são erros de ênfase, são ênfases equivocadas. Às vezes você tem um bom princípio, mas quando ele é levado a um extremo, é como a filosofia diz, né, sobre as virtudes aristotélicas, né, você tem um princípio bom e ele pode ser flexionado a um extremo positivo e a um extremo negativo, e isso, os dois extremos levarão à vicissitude. Então, a mesma coisa, então, o cuidado paternal no sentido de ensino, mentoria, experiência, né, é super positivo, mas quando isso se torna domínio, ou se torna uma doutrina de mediação, ou uma espécie de sacerdotalismo, aí já fica uma coisa doentia e bastante negativa, porque não emancipa as pessoas e as infantiliza e as mantém sempre num estado de precariedade espiritual, moral, enfim, né, então é importante. É, pastor Luiz. Eu acredito nisso. É, paternidade é um ambiente, não tem a ver com uma pessoa em si. Deixa eu mais perto aqui, pastor, por conta da transmissão, né? Então tá, a gente, quando lê as escrituras, a gente vê esse espírito de paternidade se movendo. Quando Jesus fala assim, olha, eu quero que vocês façam obras maiores do que eu, ele não estava falando biologicamente, mas ele estava manifestando um coração, porque num ambiente da liderança, você pode ter uma liderança que se move no espírito da paternidade e uma liderança que não se move no espírito da paternidade. Então uma liderança terrena, desassociada do espírito da paternidade, não trabalha pra que ninguém... O que o senhor tá chamando de espírito da paternidade? É, paternidade espiritual, paternidade de Deus, alguém que tenha um coração de ver o que está abaixo crescendo. Porque o que o pastor tava colocando é que o ensino equivocado, ou a prática equivocada da paternidade tem, ao invés de produzir vida, gerado morte. Ao invés de ter dado pras pessoas a condição de crescer, se tornarem subordinadas e não emancipadas, como o pastor usou. Então, talvez, o que é interessante, né, tem muita gente ouvindo a gente, assim, a rádio tem uma audiência fantástica, né, Brasil inteiro, e esse ensino da paternidade espiritual, ele hoje acontece num contexto muito específico. Se você é um batista, um presbiteriano, um assembleano, talvez isso não seja uma questão, mas aqueles irmãos que pertencem a denominações mais neopentecostais, ou denominações do tipo visão celular, sabe, G12, M12, MDA, Vinha e tudo mais, esse ensino de paternidade é praticamente a tônica da igreja, é o tema central das igrejas dessa vertente. Porque o esquema é meio piramidal. Bem piramidal, exatamente. E o que acontece? A paternidade espiritual funciona assim na prática, tá? A gente pode ter um exercício retórico de mudar, mas na prática é o seguinte, você tem um líder de renome nacional, então você tem um... e esse líder pode ser bom, pode ser bem intencionado ou não, independente. Você tem um líder de renome nacional, algum com comportamento paterno, como o pastor Luiz está dizendo, bíblico, mas você também pode ter um tipo guruzão de seita, sabe? Então, os dois vão falar de paternidade e cada um vai flexionar pra um tipo de exercício e prática disso. Mas, em suma, o que acontece é o seguinte, digamos, pastor César, que eu sou o cara famoso, tô na internet, tenho milhões de seguidores e tenho uma denominação, eu sou um apóstolo, sou um bispo, qualquer coisa assim. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho a minha paternidade espiritual, você quer ser meu filho espiritual, então as pessoas vão se encaixar debaixo desse guarda-chuva, estender suas igrejas nas suas regiões, porque, geralmente, quem busca uma paternidade espiritual de alguém famoso, busca uma legitimidade local. Porque, por exemplo, eu sou o Tiago, tô lá em Santos, sou pastor de uma igreja local em Santos, então, ninguém me conhece, digamos assim, lá me conhecem, porque eu tô no ministério há muitos anos, mas, digamos que ninguém me conhece, eu sou um desconhecido, mas aí eu busco a paternidade de um famoso, então eu ganho legitimidade e, geralmente, aquelas pessoas na minha localidade que seguem o famoso serão atraídas até mim por causa daquele pai famoso. Então, hoje, a paternidade espiritual, ela se tornou uma espécie de método de expansão ministerial e de busca por legitimação local. Em suma é isso, né? Ela pode ser praticada de uma forma mais branda, inclusive, digamos, até correta, ou ela pode adquirir uma característica bastante predatória, piramidal, dominadora e infantilizadora das pessoas. Então, é muito interessante falar desse assunto e falar da parte boa e falar também da parte ruim. É, toda verdade, ela tem a sua interpretação. Então, se a gente pensar no aspecto da paternidade biológica, você vai conhecer pais que são referências, que impulsionam seus filhos, que levam seus filhos a viver uma realidade. Eu sou pai de três, tem um que tá aqui do lado de fora, aqui, 17 anos. Eu também tenho três, tenho três também. E, assim, eu vejo que um pai biológico saudável, ele quer ver o filho ir além, chegar em lugares que ele nunca chegou. Meu filho, daqui a alguns dias, tá indo morar nos Estados Unidos. Coisa que era o meu sonho na adolescência, eu não pude viver e hoje eu tô tendo prazer de vê-lo viver isso. Então, se a gente pegar essa verdade que é a paternidade saudável e entender ela espiritualmente, você vai ter a mesma verdade. Assim como tem homens que se dizem pais biológicos. Mas quando a gente entra, eu concordo, porque tem pais que prestam, tem pais que não prestam. Vamos jogar limpo. Sim, com certeza. Se a gente coloca isso como uma doutrina espiritual, então quer dizer que esses pais que não prestam, eles vão gerar filhos complicados aí. É, exatamente. Mas, pastor, por exemplo, ó, quando a gente fala de pastor, profeta, apóstolo, tá lá em Efésios 4. O senhor não concorda que a gente não tem como questionar algumas coisas, por exemplo, tem pastor bom, tem pastor ruim. Tem pastor que leva a igreja ao crescimento, tem pastor que leva a igreja à infantilização. Mas é que não tem esse cargo, né, de pai. Não, não tem. E assim, vamos deixar claro uma coisa. É uma coisa que me preocupa, pastor Luiz. Deixa eu só fazer uma colocação, pastor. Aqui, e deixar claro o meu entendimento. Eu não acredito. Por exemplo, meu pai morreu há três anos, meu pai é biológico. Eu não chamo ninguém de pai. Eu não chamo nenhum líder. Eu sou um homem que tem um pastor que ando debaixo de um cuidado e eu não chamo ele de pai. Mas eu entendo um coração paternal em relação a mim e também desenvolvo um coração de filho. De me submeter, de me abrir, porque o que é ser pai? É exercer paternidade. Assim, a gente não tem escrito de forma literal na Bíblia, pastor César. O senhor, assim, aqui nessa mesa que talvez seja o nosso professor de Bíblia. Com certeza, com certeza, com certeza. E sabe muito bem colocar as coisas dentro da palavra. Mas quando a gente olha para a vida de Paulo e de Timóteo, por exemplo, quando Paulo se refere a Timóteo, como que ele se refere a Timóteo? Meu filho. Meu filho na fé. Você vê na Bíblia Timóteo chamando... É, você vê na Bíblia Timóteo chamando Paulo de pai? Não. Agora, você vê na Bíblia Timóteo desenvolvendo um coração de filho? Então, paternidade... Deixa eu definir para vocês paternidade segundo aquilo que nós acreditamos e nos movimentamos. Paternidade é alguém se movendo com o coração paternal sobre alguém ou direcionando alguém que se move com o coração de filho. Isso não tem a ver em chamar alguém de pai. Isso eu não concordo. Eu acho que isso é que leva aos equívocos, porque a gente começa a transferir. Nós estamos falando, na verdade, isso não é paternidade. Isso é paternalismo. É aquele negócio que eu vejo, pastor. Ó, meu anel tá aqui. Beija meu anel. Se você foi viajar sem falar comigo, você tá de banco. Se você comprar um carro sem pedir, minha benção... Isso não é paternidade. Isso é paternalismo. Isso é abuso. Mas essa... Isso tem que ser rechaçado. Agora, nós precisamos entender que não é porque algo está sendo mal feito ou mal ensinado e mal vivido. Porque a gente, por exemplo, nós estamos vivendo agora algo lá em Kentucky, em Asbury, é assim que se pronuncia, né? Um foco de um movimento de oração que já dura mais de 150 horas. O que a gente tá vendo? Nós estamos vendo algo genuíno que tá sendo produzido lá. Não tem nenhuma figurona, não tem painel de LED, não tem instrumentos, não tem nenhum cantor famoso. E o que tá acontecendo em Asbury? Acontece muito aqui no Brasil, na periferia. Ninguém fica sabendo. Mas aí, eu quero chegar onde, pastor? A gente pode correr o risco de alguns pastores irem lá e pegarem a estética e falar, ah, então é assim agora, então vamos pintar as nossas paredes, vamos tirar o painel de LED, vamos tirar o jogo de luz, ninguém mais usa instrumento, ninguém... E aí, o que acontece? A gente copia uma estética, mas não vive a essência, entendeu? Pastor Tiago. É, assim, uma coisa que eu não entendo, é por que que uma doutrina como paternidade espiritual se torna uma ênfase, de repente a tônica, o centro da mensagem de uma igreja, sendo que a gente não vê essa tônica no Novo Testamento, né? O Jesus falou lá em Mateus 23, 9, ele disse, não chameis a ninguém de pai, porque você só tem um pai que está nos céus, né? E assim, a gente sabe o contexto ali, porque os fariseus tinham, estavam praticando uma espécie de domínio sobre os seus discípulos, através dessa doutrina de pai, estavam exigindo dos discípulos o mesmo nível de reconhecimento de pai, que era o reconhecimento cultural do judeu. E o judeu, não só o judeu, né, mas as culturas patriarcais, o pai ele tinha total autoridade, até que o filho fosse emancipado, considerado adulto, né? O pai ele, enfim, o pai era uma autoridade de fato numa família, ele era não só autoridade ali, como nós temos hoje, né? A sociedade era muito diferente, o pai ele tinha, inclusive ele respondia pelos atos dos seus filhos, né? Tanto cerimonialmente, como civilmente, se um filho fizesse algo de errado, o pai era, sofria ali o peso da lei, né? Então, os fariseus começaram a dizer que eram pais espirituais, começaram a explorar ali os discípulos, aquela coisa que a gente conhece, que a gente vê muito hoje no contexto evangélico, né? Você tem, você tem tanto como o pastor Luiz aqui, que é um bom pastor, que fala de paternidade, mas fala numa forma, dando uma ênfase que eu considero correta. Mas você tem, e é importante a gente falar, muita gente praticando e ensinando essa doutrina pra fazer as pessoas de escravo existencial, pra fazer as pessoas de empregado, pra fazer as pessoas de, assim... Ah, mas aí, vamos lá, cada um tem o pastor que merece. Ah, eu também acho, aí tá tudo certo. Cada um tem o pastor que merece, porque ninguém amarra você pra ir lá na igreja, entendeu? Ninguém vai lá te buscar no campurão, por isso aí. O Paul Auscher tem uma frase, né, que todo mundo usa, ele diz o seguinte, que o falso mestre, o falso pastor é o juízo de Deus sobre o falso crente. E tem muito a ver isso, tem gente que procura, tem gente que é carente, insuficiente, tola, estulta, até um pouco idiota no sentido do termo em si, e procura líderes que vão dominá-la mesmo, porque ela não tem, não se sente segura pra tomar decisões e pra cuidar da própria vida. Tem, tem esse público. Mas também tem muita gente ensinando paternidade espiritual e ensinando com uma ênfase muito... Bom, aqui eu pego muitos casos na internet, né, e assim, as pessoas, muitos líderes e algumas denominações têm essa paternidade como um método pesado de domínio e de controle das pessoas e muita gente, às vezes por falta de senso, porque cresceu nesse ambiente, se vê aprisionado por esse sistema doutrinário, é algo bastante pesado. Me permita colocar uma coisa, o senhor falou sobre a doutrina da paternidade, eu não acredito que a paternidade seja uma doutrina bíblica, porque a gente não tem lá... O desenvolvimento dela. O desenvolvimento dela, mas assim, a gente, lendo a Bíblia e principalmente no Novo Testamento, a gente vê uma forma de se viver igreja, a gente vê uma forma de se viver corpo. Então quando a gente pega as cartas, as epístolas paulinas, elas são 13 no total, mas tem três delas que a teologia reconhece como cartas pastorais, primeira e segunda, Timóteo dito. Então a gente põe as cartas de Paulo, quando são direcionadas para a igreja, ela é começada de uma forma. E aí quando ela é direcionada para o indivíduo, que são as cartas pastorais, instruindo o homem a como cuidar do corpo, ele começa dizendo assim, em primeira Timóteo capítulo um, em segunda Timóteo capítulo um, falando assim, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E aí ele lá em Tito, versículo quatro, ele também fala, Tito, meu filho na fé. Então ali, na verdade, a gente consegue entender. Uma coisa importante é diferenciar o filho na fé do filho espiritual, porque só Deus é o pai dos espíritos, só Deus pode gerar espiritualmente. Por isso que ele fala filho na fé. Então quando a gente fala de paternidade espiritual, pastor, é um nome que a gente usa, porque é uma paternidade na fé. Então eu não acredito, por exemplo, quando Paulo encontra Timóteo. Timóteo era filho de pai grego, se eu não me engano, com uma mãe judia. Sim. Então ele já tinha fé, porque depois lá, em algum momento, Paulo fala, olha, essa fé que você já tinha. Mas em um determinado momento, Paulo encontra Timóteo. Ou seja, ele já era um homem crente, tinha seus 16, 17 anos, por 20 anos, dependendo daí do entendimento. E quis acompanhar Paulo. E quis acompanhar Paulo, só que ele tinha um problema, ele não era circuncidado. Quem circuncidava um filho, um homem? Qual era, quem exercia esse papel? Sacerdote. O sacerdote, um pai, alguém naquela figura. Paulo circuncida Timóteo, isso não é uma referência, foi um fato. Paulo circuncida Timóteo e nesse aspecto, pra quê? Pra inseri-lo num contexto de crescimento. Pra enviá-lo, pra colocar ele na rota do propósito de Deus pra vida dele. Agora, vamos lá. Hoje, o que acontece, e acho que é um problema muito sério hoje nas igrejas, é que existem os falsos pais, assim como existem os falsos profetas. Porque eu sou pastor, ninguém me chama de pai. Inclusive, nós temos uma reunião na igreja, que a gente chama de café de integração, onde os membros que estão chegando são admitidos, onde a gente passa a visão da igreja. E tem um tópico muito claro. A gente fala sobre paternidade nessa reunião, explica o que a gente acredita na paternidade e a gente deixa muito claro. Aqui ninguém chama ninguém de pai. Eu tenho três filhos, e pra mim já custa muito caro cuidar de três filhos. Mas a gente desenvolve um espírito paternal. A gente coloca uma mesa... Todo pastor é paternal, de uma certa forma. Pastorear é ser paternal. O que a gente precisa entender? Que, na verdade, quando o Paulo circuncida Timóteo, ali, ele tá colocando a mão na intimidade de Timóteo, não pra castrá-lo. Não pra ferí-lo. Não pra torná-lo refém. Mas pra levá-lo a um crescimento. É aí que eu falo sobre a liderança no espírito paternal. Por quê? Porque, por exemplo, você pega um chefe de uma empresa. Ele não quer tornar o funcionário, o subordinado dele maior que ele. Por quê? Porque apresenta um risco. Então, quando nós encontramos pastores ou homens de Deus, sejam apóstolos ou bispos, com esse coração equivocado em relação à paternidade, ele vai promover um ambiente pra que ninguém cresça. Sim, sim. Ele vai promover um ambiente de teto. E, na verdade, ele precisa ser o fundamento pra que os que vêm depois, aqueles que ele serve, aqueles que ele desenvolve, possam crescer. E é isso que a gente tem procurado viver hoje, de alguma forma. Além de pastorear a igreja local, também temos uma reunião de pastores. E eu cuido de pastores. Eu sei a realidade de pastores. Eu sei os equívocos que pastores vivem. A grande maioria anda ferido, às vezes, por causa de abusos que sofreram em ambientes onde a paternidade não foi praticada e, sim, o paternalismo. E hoje sofrem consequências porque replicam um padrão inconsciente de atos e conversas e ele coloca dentro da estrutura que hoje eles pastoreiam uma replicação errada. Então, nós precisamos levantar esse assunto, pastor César, não por uma questão de doutrina bíblica, mas por causa de uma saúde. Quando a gente fala de paternidade, nós estamos querendo dizer o seguinte... Autoridade é um tema importante. Hoje, vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem de informação de hoje. Hoje em dia, as pessoas, há um tipo de abuso nessa área desse tema que a gente está trabalhando aqui, então é um tema importante porque isso está acontecendo agora. Então, pastores estão se arvorando como pais espirituais... Tem pastor como... Pai póstulo, tem avô espiritual... Então, tem pai espiritual na Bíblia? Tem. O apóstolo Paulo fala, eu acho meio que de Onésimo. Ele fala, meu filho que eu gerei. Sim. Aliás, tem que procurar esse texto aí, mas eu acho que... Ele fala em Filemón. É, em Filemón. Filho que eu gerei, não sei o que lá e tal. Aqui, Filemón 1.10. Solicito que... Em favor do meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas e tal, não sei o que. Então, quer dizer, como a gente deve entender esse tipo de pai, porque o apóstolo Paulo está se colocando como pai, ele está dizendo, ele é meu filho, logo, se ele é meu filho, então eu sou o pai dele. Mas eu não lembro de ninguém chamando o apóstolo Paulo de pai. Foi isso que eu falei agora há pouco. Nós vemos um coração paternal de Paulo, vemos um coração de filho, de Timóteo, de Tito, de... Então, como a gente deve se comportar, diante, inclusive, do texto de Mateus capítulo 23, que vocês não citaram, isso é importante. Nesse texto que o pastor citou, a palavra pai ali é pater, que significa origem. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, não chame ninguém de sua origem. Origem, só temos uma, é Deus. Nós somos gerados por Deus. Então, vamos pensar de forma inteligente. Jesus não estava falando para não chamar ninguém de pai, porque, na verdade, você tem um pai biológico. Você chamou o seu pai biológico de pai? Sim, claro. Então, esse texto aí não se aplica dessa forma. O que ele está dizendo é o seguinte, dentro do contexto, ele está dizendo o seguinte, não vamos fazer uma confusão, num entendimento. Ele estava lidando, pastor, ele estava lidando exatamente, olha só, Jesus estava lidando exatamente com aquele... Todo o discurso de Mateus 23 é um discurso de repreensão aos fariseus. Claro. Que eram, vamos dizer assim, análogos aos pastores ou aos apóstolos de hoje. Eles eram os líderes das sinagogas ali e tal. Então, Jesus estava os repreendendo exatamente porque eles usavam sua posição de liderança espiritual para exigir dos seus discípulos uma relação de domínio. Nesse texto aqui, o texto de 1 Coríntios 4, que é o texto que deu origem a essa ênfase doutrinária, a coisa de 20 anos atrás, com a publicação em português do livro Não Tendes Muitos Pais, é um momento onde Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não estava mais considerando o ensino de Paulo e estava agora considerando o ensino de outros pregadores. E Paulo estava lembrando para ele o seguinte, olha, vocês podem ter 10 mil tutores em Cristo, pedagogos lá no grego. Pedagogos, é 1 Coríntios 4, fala isso. Isso, você pode ter 10 mil, só que você só tem, vocês não tendes muitos pais. O que acontecia ali em Corinto, qual o contexto? E aí ele continua falando assim, pastor, ainda que tivessem milhares de preceptores ou pedagogos, em Cristo não terias contudo. Em Cristo, ele está deixando claro, em Cristo não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Mais uma vez, ele suscitando uma paternidade, dizendo assim... É, no evangelho, ou seja... Ele está deixando bem claro isso. É o ensino. É o ensino por meio de Cristo, que nos deu acesso a um pai e não a um Deus somente. O que é importante é o contexto, né? É que o capítulo é longo, né? Claro. Mas o contexto é o seguinte, havia ali, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente carnal e imatura, infantil. Então, ela tinha ali, ela estava sendo liderada por outros líderes que mantinham o povo nesse estado, enquanto Paulo queria levar o povo a uma emancipação, a maturidade, ao crescimento espiritual. Então, quando a doutrina de paternidade é uma doutrina infantilizadora e que não emancipa, quando ela é uma doutrina é o seguinte, olha, que a maioria daqueles que pregam paternidade espiritual como uma ênfase equivocada, eles vão dizer o seguinte, olha, você quer uma bênção de Deus? Eu sou seu pai espiritual, então você depende que essa bênção passe por mim. Você... Isso não é paternidade. Então, mas, pastor Luiz, essa é a maneira mais comum como esse ensino é pregado hoje. Para a gente ser bem esclarecedor, nós precisamos explicar o que é paternidade, porque você, quando você quer mostrar que há uma edificação errada, não adianta você ficar condenando aquela edificação, você precisa levantar uma edificação correta, porque quando você levanta uma edificação, se tem um prédio torto aqui, o mais coerente, ao invés de eu mostrar que esse prédio está torto, é levantar um prédio correto, que na hora que eu levantar uma edificação correta, todo mundo vai ver que aquele prédio está torto. Então, nós precisamos entender algo, pastor e pastores, sobre paternidade. A paternidade... Mas aí ninguém nunca pode criticar nada. Mas eu vou fazer uma crítica. Não, não, eu quero dizer o seguinte, que a gente precisa não só criticar, mas a gente precisa mostrar o que é correto. Pastor Luiz, mas eu vou fazer uma crítica aqui. Porque criticar, pastor, criticar, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa fazer com sabedoria. Porque toda crítica, ela precisa ter o cunho de construção. Porque se eu só critico para denunciar algo, mas eu não coloco um ensino correto, eu gero mais confusão ainda. Agora, só mais uma questão sobre paternidade. Esse ensino de paternidade, o que eu quero frisar aqui, mesmo que ele seja ensinado de forma correta, não considero que seja correto que ele seja a ênfase, o centro da mensagem de uma comunidade. Porque não tem essa ênfase na Escritura. Ele pode não ser a mensagem, mas ele pode ser o meio de vida. Não, mas quando a paternidade espiritual se torna o centro da vida, do ensino de uma igreja, porque isso está muito presente no neopentecostalismo, por conta da desconexão com a teologia, com... Enfim, geralmente as denominações neopentecostais, elas têm a sua base teológica nos livros e nos ensinos do seu guru, dono, apóstolo, enfim. Então, quando você tem isso como ênfase, a ênfase principal de uma comunidade cristã, está errado, porque essa ênfase não está na Bíblia, como você está dizendo. Você vai encontrar momentos introdutórios das cartas, você vai encontrar palavras sendo ditas ali de Paulo para Timóteo, você é meu filho e tal, mas você não... Mas aí depois, o desenvolvimento é sobre outras coisas. Então, às vezes, o que eu considero muito, às vezes até infantil, é fazer desse tipo de tema o centro da mensagem de uma comunidade cristã, como se a comunidade cristã existisse para chamar o pastor de papai, ou para não chamar, mas para considerar, e o pastor tratar todo mundo como criancinha, como filhinho. Mas vamos lá, mas de qualquer forma, a Bíblia tem lá o apóstolo Paulo chamando pessoas de filhos e se colocando na posição de pai. E qual que era a mensagem central do apóstolo Paulo? Na fé, lógico, mas ele está se colocando ali na posição de pai espiritual. Claro, mas qual que era a mensagem central do apóstolo Paulo? Então, vamos lá. Era Cristo. A gente precisa entender o seguinte, que a gente não pode cair no erro de ter uma paternidade substitutiva. O que nós precisamos entender é que a paternidade que a gente está falando, ela é representativa e aponta para o pai celestial. Ok. Eu vou para o intervalo e a gente volta já já para continuar esse bate-papo aqui. Vira aí e a gente volta já. Vai. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM. Cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Biblicamente. Biblicamente. Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver. Viver biblicamente. Fique ligado na programação da Musical e saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às onze da manhã. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o nosso programa de debates. E aí, paternidade espiritual é bíblico, não é bíblico? Existe, não existe na Bíblia? Bom, vamos lá. Hoje, a Faculdade Teológica Bethesda está oferecendo a você dois cursos de formação e alta performance. Um deles é o curso de formação e narrativa bíblica. Esse curso custa em torno de quatrocentos reais. É um curso bem barato. E fica disponível durante um ano para você. Então, se você fosse pagar parceladamente, sei lá, uns quarenta reais por mês. Ou coisa assim. Esse curso vai te dar uma condição de ler a Bíblia com foco naquilo que você não tinha antes. Por isso chama-se formação em narrativa bíblica. Curso de formação em narrativa bíblica. A nossa leitura, basicamente, é uma leitura linear. E nesse curso você vai aprender a fazer a leitura em forma de narrativa. Quando você encontra, quando você enxerga os detalhes da narrativa. Não apenas os detalhes, mas, sabe, as características daquela narrativa. Então, se você tem interesse, vale a pena você prestar atenção nessa oportunidade de hoje. Porque junto com o curso de formação em narrativa bíblica, um dos cursos mais pedidos aqui do programa é a Escola de Pregadores. Escola de Pregadores não é um cartel de pregações que você tem acesso a mil pregações. Não é nada disso. Isso deve ter na internet. A gente oferece gratuitamente esboços, sermões, ideias de pregação, caminhos de pregação. A Escola de Pregadores é muito diferente. Ela vai muito além. Porque a Escola de Pregadores, ela ensina passo a passo todas as etapas. Desde o momento, aliás, desde a sua vida com Deus. Cobre também, isso no primeiro módulo. Seu chamado para pregar. Aí, desde o primeiro momento, onde você recebe uma inspiração para pregar. Até o final, até o término, né? De começo, meio e fim. De preparar esboço, sermão. Como que você divide em tópicos. Então, você vai pregar sobre tal assunto. Pô, pastor, eu vou pregar domingo, vai ser a primeira vez. Vai ser sábado lá num negócio de jovens. Primeira vez, o que eu faço? Então, como que você pega o assunto que Deus colocou no teu coração e divide em tópicos didáticos. Como você fala, né? Traz a palavra de Deus durante 50 minutos sem ser repetitivo. Olha, muita coisa da Escola de Pregadores, as pessoas aplicam, sabe pra quê? Pra escrever livros, por exemplo, também. Porque ali são ideias, assim, muito legais, caminhos muito legais. Você precisa de um papel, uma caneta. Então, você tem aí um passo a passo de cada etapa, todas as etapas da pregação, cobertas dentro desse treinamento chamado Escola de Pregadores. Esse curso é mais caro, ele custa mil reais. Então, você dividir em 10 a 10 parcelas de 99 e alguns centavos. Qual é a promoção de hoje? Você não precisa pagar 10 de 99, mais 10 de... Você vai pagar 3 parcelas de 165 e vai ter acesso aos dois cursos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Um curso custa mil. O outro custa mais ou menos 400. Eu tenho que ver se é 460, sei lá. Você vai levar os dois cursos, quer dizer, quase 1.500 reais em cursos por a... Dá onde tá saindo esse som? Você vai levar os dois cursos por menos da metade do primeiro. Entendeu? Então, 3 parcelas de 165 dá 490 e pouco. Então, você vai levar os dois cursos por 3 parcelas. O valor é 165 reais. É só me chamar no WhatsApp. Então, pastor, como eu faço? Pega o seu celular. Salva o nosso número. 011 9 90 07 68 44. 011 9 90 07 68 44. 90 07 68 44. Coloca teu nome e tracinho escola de pregadores. E aí você chama a gente. Coloca lá teu nome e tracinho combo. Que é os dois cursos juntos. Por um valor inferior a metade do valor de um deles, tá? Então, é só chamar. Se você pode investir 165, são 3 parcelas, tá? No cartão. Então, você paga as 3 parcelas. Todos os cursos são liberados pra você hoje mesmo. Você já começa hoje. Ah, mas eu trabalho. Sai tal hora. O curso fica liberado pra você 24 horas por dia, 7 dias por semana durante um ano. Tá? Então, é muito fácil, é muito rápido. E o mais legal, não tem letrinhas miúdas. São 165 reais. Perguntaram ontem se pode fazer em mais vezes. Então, você pode fazer em 10 vezes. Pode fazer em 12 vezes. Vai ficar 40 e pouco, sei lá. Mas vai ter juros. Entendeu? Então, em 3 vezes, sem juros. Se você quiser fazer em 6 vezes, vai ter um juros lá que é do cartão. E quanto que é o juros? Não sei. Depende do seu cartão. Então, chama no WhatsApp e você recebe o link. Quando você clica no link, já aparece. Você faz em quantas vezes você quer. O valor já aparece pra você. Então, o WhatsApp é 990-07-6844. 990-07-6844. Faculdade Teológica Bethesda. Moldando Vocacionados. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular. E baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM. 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o debate. Paternidade espiritual existe na Bíblia? Eu quero voltar a esse bloco. Esse último bloco. E começar com um comentário aqui do YouTube. Nem sei se o nome é esse. Da Stisson. Não sei se é assim que fala. O show. Ele fala o seguinte. Eu já participei de igreja. que tem que chamar o pastor de pai e a pastora de mãe. Se for comprar, se for vender alguma coisa, tem que pedir a bênção. Se der errado, é maldição. É a maldição da desobediência. Parece uma creche, né? Nem parece uma igreja. Tia, posso ir no banheiro. Abuso. Abuso. É o uso errado. Essa é a aplicação mais comum desse ensino. Eu entendo, pastor Luiz. Então, mas aquilo você... Essa é a aplicação mais comum desse ensino. Algumas vezes o senhor falou assim. A maioria das igrejas vive isso. Mas não vive. Não, a maioria não. É esse contexto aí. Até entre os neopentecostais não é a maioria. Não é a maioria. Mas grandes denominações vivem isso. Eu tenho uma quantidade de pessoas muito grande. Fala uma denominação grande, grande. Eu não vou falar, porque eu vou ficar numa posição de fofoqueiro. Não, não é meu... Não vou ficar apontando tal e tal denominação. Mas posso dizer o seguinte. O movimento visão celular. MDA, G12, M12, vinha. Aí eu posso cravar. Porque tá nas apostilas. Vamos lá. Rema também. Rema também. É verbo da vida. Rema. Não, mas é o verbo da vida. Tá no site. Não é obrigado. Não chama ser o pastor de pai? Não, não chama de pai. Então. Mas não é o assunto aqui? Mas ele... Não, mas nem toda igreja que prega a paternidade espiritual vai pregar... Tem o costume de... Pra chamar o pastor de pai. Mas vai dizer o seguinte, ó... Ah, tá. O ensino tá lá, mas não é a noticultura, não. Uma coisa muito comum, pastor César. Se confunde muito. Por exemplo. O Novo Testamento deixa claro pra nós que Cristo é o sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Então, todo crente tem o Espírito Santo. 1 João 2, 20. Vós tendes a unção que vem do santo. Porque Jesus distribuiu o Espírito Santo a todo crente. Só que muita gente vai buscar lá nos símbolos do Antigo Testamento, que não levam em consideração essa realidade da nova aliança, pra dizer o seguinte, olha, o óleo desce da barba de arão. Então, pra bênção de Deus chegar nas pessoas, ela tem que passar pela barba do sacerdote, que é o dono da igreja. Sacerdote universal de todos os crentes falam reforma. Os caras não conhecem o ensino da teologia reforma, da reforma que é a doutrina do sacerdote universal de todos os cristãos. Nós temos um problema cultural no Brasil. O crente não lê a Bíblia. Não, não só isso. Não só isso. O crente não conhece a história da igreja e as doutrinas básicas do protestantismo. Se simplesmente todo o Filho de Deus fosse ensinado a ler a Bíblia, nós teríamos uma saúde muito maior na igreja. Agora, vamos lá. Quando João 1, 12 fala assim, a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, essa palavra filho ali fala sobre um filho em formação, um filho imaturo, alguém que acabou de nascer. E depois em Romanos 8, 14, quando Paulo fala assim, todos os que são guiados pelo Espírito, estes são os filhos de Deus, ele está falando de uma maturidade que aconteceu de um ponto a outro. Essa maturidade, ela pode acontecer por uma aplicação pessoal de leitura, de entrega, de rendição, mas também pode acontecer por uma liderança saudável. Não, com certeza. Então, pastor... Efésios 4. Então, o que eu quero dizer? Um pai, ele tem pelo menos três tarefas na vida de um filho. De proteger, direcionar e dar limites. Todo pai saudável, ele tem... Porque hoje nós não podemos, em nome dos abusos, entender que um líder, um pastor, ou alguém que exerce paternidade, também não pode confrontar. Porque o confronto, ele também é de Deus. Por que você está chamando de confrontar? Como assim? Não, confronto porque assim, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, ah, o pastor falou para o fulano, ele foi buscar um conselho com o pastor, e aí o pastor, pastor, eu compro essa casa ou não compro essa casa? E o pastor, na visão do pastor, ele fala, não, não compra. Aí não compra, vamos criar um cenário hipotético. Aí, por acaso, ele não comprou a casa e, de repente, perdeu o emprego e agora está vivendo uma coisa muito ruim. A gente tende a achar culpados para os nossos problemas. Então, nós não podemos colocar a questão da paternidade espiritual como uma questão... O problema... Eu comecei essa fala falando da leitura bíblica e do relacionamento com o Espírito Santo, meu pastor. Deixa eu só concluir aqui. Eu comecei falando sobre o fato do crente precisar ler a Bíblia e ter relacionamento com o Espírito Santo, porque senão ele nunca vai sair de uma infantilização. E a infantilização é o terreno próprio para os abusos. Então, quando a gente fala de paternalismo ou abuso de paternidade, nós estamos vendo pessoas sofrerem, e talvez tem muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, que são vítimas, mas são vítimas porque também, de alguma forma, pararam na primeira instância da salvação. Quando Jesus fala para Nicodemos, olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois ele prossegue, ele fala, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Ele está falando de uma progressão. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. A vida cristã, ela é progressiva, ela é crescente. Você não pode estagnar. Então, quando uma igreja, um ambiente promove paternidade, ele está promovendo, na verdade, o crescimento dos discípulos, das ovelhas, ou de um nome que for. Então, nós precisamos, assim, pastor, entender claramente que nós, como pastores e líderes, não podemos fugir desse assunto. Em nome das nossas feridas ou dos abusos que são praticados, nós não podemos deixar de, em favor de outros, exercer um coração paternal. Ok, pastor Tiago. Por exemplo, foi falado, né, essa questão da... Ah, posso comprar uma casa, né? Existem líderes e denominações que a pessoa não pode comprar a casa sem autorização do pastor. Agora, é lógico, eu como pastor, chega alguém pra mim e fala, poxa, Thiagão, qual a sua opinião? Estou pensando aqui em comprar uma. Eu posso dar um conselho, mas isso não significa que se a pessoa não fizer o que eu falei, ela está em rebeldia ou não me honrou, esse tipo de coisa. Uma coisa que é muito comum, pastor César, pastor Luiz, é as pessoas acharem que o pastor tem que ter resposta pra tudo. Então, um exemplo, né, recente aí, teve a pandemia. Então, muita gente chegou pra mim e falou assim, pô, Thiago, eu tomo a vacina ou não tomo? Eu respondi, eu não sou médico. O que você está perguntando isso pra mim? Eu sou pastor, entende? Então, tem umas coisas que algumas pessoas, por infantilidade, e alguns pastores, por conveniência, fazem da posição do pastor uma espécie de... Alguém que domina todas as áreas do saber e que se a pessoa não se submeter à opinião, ao conselho, que aí já não é mais conselho, é ordem, né? Do pastor, ela é uma rebelde e desonrosa e não sei o que, e tem vários termos pra isso. Agora, muita gente vem, vocês são pastores, né, também, dirige igreja. Muitas pessoas vêm, por exemplo, eu tenho empresas, então as pessoas, algumas vezes, pastor, eu queria pedir uma opinião sua. Lá na empresa, está acontecendo assim, 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 o senhor acha que se eu contratar, não sei o que, tal, ou se eu vender, tal coisa, ou se eu comprar, se eu assinar esse contrato, essa taxa de juros, essa não sei o que lá, quer dizer, não vejo, eu recebo, tipo, demanda assim o tempo todo. É, as pessoas que vêm me perguntar, tipo, uma consultoria. Porque é da sua área, é da sua área do conhecimento. O senhor domina o assunto. Mas, por exemplo, o senhor vai dar um conselho. A pessoa não fez aquele conselho e depois o senhor vai considerá-lo uma rebelde? Não. Não, mas é assim que funciona em muitos lugares. Eu sou advogado. É muito comum, pastores, amigos, ovelhas, me consultarem, ligarem, pastor, estou assinando um contrato aqui. Nesse caso, aqui, tal. O que o senhor acha, cara? Não, não faz isso, não. Isso aí está fora do que é praticado. Mas se ele quiser fazer, ele vai fazer. Deus me falou. Irmão, Deus te falou. Então, o que acontece? O que nós precisamos entender, pastor, é que a gente entende, a gente reconhece, quando a gente está num ambiente paternal. A gente sabe. Não dá para explicar detalhadamente, mas você, eu, pastor César, a gente sabe quando a gente encontra alguém que tem um coração paternal. Quando passa alguém que exerce paternidade genuína, verdadeira, a gente conhece. A gente sabe pelos frutos. A gente olha, não só os frutos ministeriais, mas a gente olha o casamento, a gente olha a família, a gente vê o tudo. Então, a gente consegue entender. Quando você é inserido num ambiente de paternidade genuína, aquilo, de alguma forma, comunica para você. O que nós precisamos entender é que muitas pessoas... Eu quero ser incluído num ambiente do evangelho. Mas o evangelho produz paternidade, meu pastor. Não, mas eu acho que... Produz. Paulo fala assim, meus filhinhos, vamos lá. Terceira carta de João, versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Não tem como separar o evangelho da paternidade. A gente, quando quer separar as coisas... Não é separar, não é separar. O evangelho, ele é o centro. Cristo é o centro de toda a nossa mensagem. Não é separar. Que passa por alguns assuntos, sabe? É entender o que é secundário e o que é primordial. Eu entendo, eu entendo. Vamos lá. Nosso tempo é curto demais, então vinheta de considerações finais. Bora. Considerações finais. Debates. A você que ainda não fez a sua inscrição, a FTB está oferecendo a você hoje a Escola de Pregadores, mais o curso de formação e narrativa bíblica. O valor é 165 reais. São só três parcelas. Então, corre para aproveitar. Quero agradecer aqui a primeira vez do pastor Luiz Paulo aqui com a gente. Um minuto e meio para suas considerações finais dentro desse assunto, pastor. Então, vamos lá. Deixa eu repetir para todos que estão nos ouvindo aí o que a gente acredita e o que a gente pratica a respeito de paternidade. Paternidade, de forma muito simples, é alguém com um coração paterno direcionando, cuidando, apontando para o crescimento outro alguém com um coração de filho. Então, muito além dos abusos, como eu disse no começo, todo extremo é uma beira de precipício. Nós precisamos ter um equilíbrio. Se você, meu irmão ouvinte, que está aí machucado, ferido com a igreja, vítima de abusos, eu quero te estimular a orar e entender e reconhecer no teu coração se de alguma forma você está num ambiente saudável para o teu crescimento espiritual, porque a proposta do Evangelho é que você cresça, é que você se desenvolva, que você cresça no conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que você se torne alguém maduro ao ponto de poder replicar e manifestar a glória de Deus em todos os lugares que você está. E eu quero terminar essa minha colocação com uma frase que eu gosto muito, que eu nem sei quem é o autor, mas é assim, que para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para quem não crê, nenhuma explicação é suficiente. Tem coisas que a gente só vai poder dizer se é verdade ou não no dia que a gente experimentar. Por isso que Deus, Ele não é um Deus para ser estudado. Ele é um Deus para ser provado. ou provar e ver de que o Senhor é bom. Então, muitas vezes, explicar a Deus, tentar explicar a Deus é o que resta para quem não se relaciona e não experimenta a Deus. Quem quiser conhecer a sua igreja, o trabalho que o Senhor realiza, ou o seu trabalho como advogado, como é que funciona? Suas redes sociais? A gente tem o Instagram da igreja, arroba Igreja Virtude SP. Nós estamos localizados ali na Zona Leste de São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Temos uma extensão da nossa igreja em Guarulhos, no bairro da Vila Rosália. E todas as nossas informações estão ali na arroba Igreja Virtude SP. Nós temos um trabalho social que toma quase três anos já. Diariamente, a gente desenvolve e cuida de 60 moradores de rua na porta da igreja. Legal. E toda terça-feira, nós temos um culto social que começa a uma hora da tarde para esses irmãos. E o que a gente põe para eles? Uma mesa de paternidade. A gente coloca eles nesse ambiente. Nós não temos um salão anexo, não é o nosso salão principal. São os nossos pastores que ministram, os nossos ministros que ministram, dando para eles a oportunidade de acessar esse ambiente. E temos vários testemunhos. Então, se você quer conhecer de alguma forma um pouquinho mais daquilo que a gente tem desenvolvido, acessa lá o nosso Instagram. Acesse o meu Instagram pessoal. Vai ser uma honra poder de alguma forma... Igreja Virtude SP é o Instagram da igreja. Tudo junto. Igreja Virtude SP. Isso. E o seu Instagram é Luiz com Z. Luiz Paulo Leite. Maravilha. Obrigado, pastor. Pastor Tiago, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. Suas postura sociais. Obrigado. A gente precisa alertar, né? A pessoa que está em casa, nos assistindo, que aprendeu que paternidade é você ter alguém para você chamar de papai, de mamãe, de pai póstulo, de pastor. E essa pessoa exige que você a trate como uma espécie de ser supremo que te governa e te domina em todos os aspectos da sua vida. Você precisa saber que você provavelmente está frequentando uma seita, que o seu papai é um guru que usa da tua infantilidade, da tua incapacidade de agir como adulto para te explorar, né? Jesus alertou que nós não deveríamos chamar ninguém de pai, mas Paulo se referia como pai na fé de Timóteo. Então, nós temos duas coisas na Escritura que parecem ser paradoxais, antagônicas, mas não são. Nos ajuda a entender. Quando alguém se apresenta como pai na fé, nos termos que o pastor Luiz colocou para nós aqui, é correto e muito saudável. Quando alguém se apresenta como pai espiritual para te dominar, para te castrar, controlar e para te explorar, esse deve ser rejeitado, você deve sair de perto o mais rápido possível, porque isso é perigoso e faz mal para você e para a sua família. Então, fico alerta. Quem quiser te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, meu nickname é Thiago Alicerce, meu nome é Thiago Santana, né? Mas meu nickname é Thiago Alicerce, eu estou no Instagram, no YouTube, no TikTok, e aos domingos, lá em Santos, na cobertura do Iara Center, na Anacosta, número 100. Lá ninguém nunca foi por causa da rádio, né? Porque não chega lá, né? Bastante gente ouve a rádio lá em Santos, principalmente pelo YouTube. Mas já foram na igreja, alguém? Já tive pessoas visitando. Que legal, então vamos dar o endereço da igreja. Vamos dar o endereço. Anacosta, número 100. Anacosta, número 100, Santos. A sua igreja fica onde mesmo? O Orfanato 1280 Vila Prudente. Orfanato 1280... Não é Moca, não? É rua que divide Moca e Vila Prudente. Nós estamos na principal rua da Vila Prudente. Rua Orfanato 1280 Vila Prudente. É Moca, hein? Não sei não. Não, não. Ali é Vila Prudente. É que a gente está no limite. As ruas de trás já são Moca. Entendi. E do outro lado nós estamos bem na divisa. Legal. É isso aí, gente. Eu disse uma frase agora há pouco e eu quero repetir. Cada um tem um pastor que merece. Porque, cara, você escolheu seu pastor, eu escolhi meu pastor. Você vai lá. Agora, você foi lá, aceitou Jesus. Então, você não tem culpa. Você estava fazendo um evento lá, você foi lá, ouviu, ficou. Se você tem uma Bíblia em casa, em português, na sua língua, que você é alfabetizado, você não tem desculpa, velho. É verdade. Você não tem desculpa. Concordo sempre. Você está entendendo? Então, não é a igreja que escolhe os membros. Não é o pastor que escolhe os membros. São os membros que escolhem a igreja. Exatamente. Eu que elejo o meu pastor. Isso é muito importante. Na verdade, é você, meu discípulo. Eu tenho um pastor que eu sento toda semana com ele, almoço com ele e considero ele um discipulador para a minha vida. Sim, isso é muito saudável. Embora eu seja pastor presidente de uma obra. Isso é muito saudável. Você está entendendo? Porque é muito saudável. E eu acredito, só para deixar, assim, finalizando, que o maior erro que alguém pode cometer é caminhar sozinho. Principalmente no ambiente pastoral. Sim, sim, sim. É isso aí. Concordo. Rafael, Deus abençoe. Um abraço a eu, Rafael Pavinato. Eu fico por aqui às duas da tarde. Tem o Bom e Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Musical.